Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Barbuda ou Mito. E galera, na live de domingo aí que a gente jogou um CSzinho, a gente se deparou aí com o Marcelo Marcelão, né cara? O mitão do M&M. Vamos dar uma olhada como ele tá jogando, qual é a movimentação dele, lembrando que ele fez quase 30kg no primeiro half, 27kg mais precisamente, o que é algo muito, muito bizarro, principalmente pelo que a gente vai ver aí no decorrer desse vídeo. Então vamos lá galera, deixa o like aí, se inscreva no canal se não estiver inscrito ainda, vamos dar uma olhadinha no Marcelo. Vamos lá gente, mano o cara, meu Deus do céu, meu amigo. Meu amigo velho, que cara bizarro velho. Ok. Ok. Deu aquela travada. Não tinha nem como saber que o Arthurzinho ia acabar abrindo ali, né galera? Porque ele podia, pela lógica, pegar a arma do inimigo aqui e sair correndo pra guardar, mano. Não abri ainda, mas... Vamos lá galera, a upzinha dele eu acho que foi uma das principais coisas aí que deu pra notar que o Marcelo sabe de alguma coisa. Ok. Galera, não sou eu tá com esse link, eu tô jogando aqui no Jordan's Cowboy, só pra deixar claro. Tá, bem rapidinho ele, né? Uhum. Ah, eu tô sentindo uma safadeza aqui no rapaz. Mas, reparem, tipo agora, ele tava lá, ah, eu vou olhar pra trás pra ver se tem alguém, eu tô olhando o pixel, mas na verdade a mira dele não tá em lugar nenhum. E você sente, tipo agora, quando o Vox ia aparecer CT, ele foi um pouquinho pra frente pra sair da mira do Vox, tá ligado? Pra dar a chance, ah, o Vox tá aparecendo no CT, ele vai atirar em alguém, ele vai aparecer, vai no radar, alguma coisa, daí eu posso dar a cara, entendeu? Eu tô sentindo um pouquinho de disfarça nesse maluco aqui, véi, nesse round em específico, galera. Nesse round em específico. Posso estar errado, mas vamos nessa. Que HE bonita, véi, não sei quem fez, mas foi muito boa. Ó, olhando pros ladinho, deixou o amigo ir sozinho, sem sentido nenhum também. Aquela coisa, né, galera, molotov sem muito sentido, aquele strefezinho básico, sabe que tá ali, mete o fake e morre igual. Mano, eu sinto, eu sinto que ele tá querendo disfarçar, galera. De verdade, tipo, essa kill aqui no fear, aqui no banquinho, no forest. Galera, o cara não abriu o pixel, ele simplesmente foi abrindo... Aí foi um strefezinho bem magro aqui. Strefezinho bom daquele cara que sabe que vai tá ali, entendeu? Nossa, esse o molotov do cara quicou na van, velho. De novo. Ó, isso aqui que eu tô falando, galera, ele deixa os caras irem na frente pra ele pegar a info e poder abrir mais sem a culpa de estar titado ou não, tá ligado? Pelo menos eu tô reparando nisso. Porque outros rounds, ele deixou o cara aí na frente, agora de novo deixou aí na frente. Ele fica mirando em lugar que não vai aparecer ninguém sempre pra tentar dar aquela disfarçada. Ó, e agora mirou direto lá, mano. Ó, ele sabe que o problema é smoke, tiro brilhante, né? Eu sinto muito a safadeza nesse cara, velho. É estranho, né, galera? Não sei se ele não tá até com um trigger, viu? Que tá dando uns tiros muito rápido, velho. Tá dando uns tiros muito rápido. Ele vai de novo na B, velho. Ó, reparem que agora ele não vai mirar do lado direito da van. Ele tá focado na parte da esquerda. Aquela disfarçadinha. O Vox matou ele com a Negev. Boa demais, Vox. Mas vocês viram, galera? Eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? Que dá pra perceber, mano. Um negócio meio bizarro. Ó, ele sabe que subiu, ele sabe que subiu. Galera, pra mim, esse cara, ele não tá puro, não. É aquela coisa que eu falo pra vocês. Eu acho que é um wall disfarçando ao máximo, tá ligado? Pra não ser pego. Tipo, qualquer coisinha que ele pega de informação já é o suficiente pra ele entrar mirado depois. Eu tô sentindo muita safadeza. Eu não sei o que vocês estão achando. Ele é muito ruim jogando, cara. Ó, ele queimou ali sozinho. Ó, acertou o tiro lá no CT. Até não sei se ele não tá usando o negócio na mira, cara, com a Alp. Eu, particularmente, não consigo ver bem, sabe? Eu acho bem difícil de ver os caras titando na mira de Alp, véi. Mas teve alguns tiros super rápidos ali. Agora eu vou fatiar ele. Realmente eu não sei, galera. O bom é que o cara ficou sem dinheiro pra Alp, né? Foi o que fez a diferença também. Os caras tão fazendo as bombas em sincronia ali, véi? Ó, vocês viram isso? Mano, não deu. Galera, é isso que eu tô falando pra vocês. Ele pega qualquer informaçãozinha minúscula e leva como verdade absoluta, tá ligado? Porque não deu pra ver o Vox pulando ali e caindo. Não deu. Não deu, véi. Ó, em nenhum momento teve alguém nessa posição que o Arthurzinho pegou agora. Vamos ver como é que ele vai abrir no Arthurzinho. Se liga, galera. Se liga. Ele tá de wall, mano. E ele ainda morre. Ele ainda morre. Sabe por que que ele tá de wall? Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um cara tentando disfarçar. Vou mostrar pra vocês uma vez só, véi. Uma vez só. É o cara tentando disfarçar, mano. Tá na cara, véi. Tá na cara. Se liga, galera. Se liga nisso aqui. Só que o cara é tão ruim que ele acaba morrendo ainda. Ó, ele vai abrir. Repara onde tá a mira dele, tá, galera? Ó, ele não abriu ali embaixo. Beleza. Vai abrindo. Olha o jeito que ele tá abrindo os pixels. Só no strefinho, com a mira toda torta. Agora, olha onde tá a mira dele. Ele já tá puxando pra esquerda. Antes de ver, ó. Antes de ver. Ele já tá puxando pra esquerda. Por quê? Entendeu? Isso aqui é cheater. Se duvidar, ainda tá com alguma coisinha na mira. Mas, pra mim tá de wall, galera. Pra mim tá de wall. Aqui ficou bem claro. Dá pra ver bem certinho. E aí vem aquelas coisas que eu falei pra vocês antes. É o cara tentar disfarçar. Tentar fazer o que for, né, gente? Pega uma informação e leva aquilo lá como se fosse 100%. É uma coisa muito feia, cara. Muito feia. O cara matou 47 bonecos, né? Pelo amor de Deus, velho. Jogando desse jeito aí. Imagina. Ó, ele sabe que eu enchei a costa. Olha isso. Eu não fiz barulho, galera. Eu não fiz barulho. Caralho, mano. Esse cara é brilhante, velho. Só aquela olhadinha que ele deu. O cara... Ele não queria perder. Porque ele começou a falar um monte de besteira durante o jogo também, velho. Chamar nós de ruim. Não sei o quê. Então, é isso que leva o cara a chitar, velho. Essa ruindade aí, mano. Aí ele joga disfarçando, né? Daquele jeito. Se liga. Se liga agora, gente. Ó, olha a dica que ele dá. Olha a olhadinha que ele dá. É isso aqui o suficiente pra saber que eu tô ali. Ó. Tá preocupado. Tá preocupado. Olha isso, velho. Que cara ridículo, velho. Ele não queria perder. Ele não queria. Mas você morreu. Ele não conseguiu ver a minha movimentação ali por ali, velho. Não conseguiu. Morreu. Cafadinho. É, galera. Daquele jeito, né? Bonito. Vamos ver o Bri aqui, amigo dele. Matou bastante também. Mas eu acho que esse cara aqui não tinha nada, não. Eu acho que o time inteiro... Era tudo time de amigo, tá? Eu acho que... Ele passava a cal para os outros. Não que os caras saibam que ele tá cheatado, galera. Mas... Manda aqui, ó, né? Eu acho que tá em tal lugar. Ó, ó. Não sei, não. Não sei, não, galera. Agora até tô... Até fiquei encucado, mano. Ó. O Bri... O Bri tem informações divinas também. Informações divinas by Bri. É, galera. É isso. O que vocês acharam aí do tal do Bri nesse round só que eu mostrei? E do Marcelo Marcelão? Tá de wall? Tá cheatado? Pra mim tá, galera. Pra mim tá de wall o Marcelo. E... Dificilmente alguém vai mudar minha opinião sobre isso. Principalmente pelos últimos dois rounds ali. Que dá pra ver bem certinho que o cara não queria perder de jeito nenhum. E acabou se ferrando igual. Galera, se vocês curtiram a análise aqui do Barbudo Rumito, deixa aquele like maroto aí. Se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. Eu acho que é importante a gente fazer isso aqui também pra meio que desmistificar, né? O fato de que muita gente acha que... Ah, só tem gente chorando. Mano, o cara pode ser ruim igual esse Marcelo é, velho. Mas ele vai desequilibrar um jogo. Ele vai fazer você quase perder. Ou se não vai perder uma partida pra você, né, cara? Não tem o que você faça, velho. Não tem. Não tem, mano. Ali a gente acabou dando sorte ainda. Que o cara tentou disfarçar muito hard em alguns rounds ali. Acabou perdendo esses rounds e foi o que fez a diferença. Mas só o fato de eu ter fatiado ele, acho que já tava ótimo também. Podia até perder a partida que tá tudo certo, galera. O cara cheatado quer falar merda no chat, quer fazer um monte de besteira. Opção dele, né? Galera, manda um like aí. Se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. E me diga a opinião de vocês aí sobre esses dois. Eu vou indo nessa. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E até mais! E aí